É inacreditável que ele acredite, porque nós já revelamos inúmeras irregularidades, falta de transparência, desvio de finalidade, não prestação de contas, ou contas prestadas e não julgadas pelo governo. O governo prometeu, marca o regulatório, não o fez. Não há regulamentação para a liberação de recursos públicos através dessas organizações não governamentais. O que há é uma verdadeira festa das ONGs, aparelhadas para o desvio do dinheiro público. E o ministro acredita nelas. Agora, e essa última denúncia envolvendo a mulher do ministro? Tem que ser investigada, porque esta é uma denúncia nova. O ministro está nesse cenário há menos tempo do que outros, mas há indícios de irregularidades que devem ser investigados. O governo tem que, além de punir, de adotar as providências punitivas, cumprir o compromisso do marco regulatório para a existência de ONGs no país. Na medida que a Polícia Federal abre essas caixas de documentos da Operação Exopo, vai vendo que esses contratos, eles começam no Executivo, passam até pelo Parlamento, tem deputado acusado de ser dono de ONG. Então, para onde caminham essas investigações? O que pode chegar? É só o Ministério do Trabalho? Essa investigação vai chegar no grande balcão de negócios instalado em Brasília. Esse sistema desonesto, que estabelece essa relação entre Executivo e Legislativo, cooptando políticos e partidos políticos com dinheiro público. Cada ministério é um nicho de um partido. O partido assume e busca captar recursos para os seus projetos através dos cargos que ocupam. Nós já vimos esse capítulo antes, no primeiro ano do governo Dilma, quer dizer, afastamento de ministros, um compromisso com fazer contratos mais transparentes, até cancelar os contratos com ONGs, o ministro tem que assinar. O governo Dilma é a consagração da impunidade, é a certeza da conivência e da cumplicidade. As denúncias ocorrem, as promessas de mudança são apresentadas ao país, mas nada muda. Teimosamente, o governo mantém-se cúmplice da corrupção. O que o senhor defende nesse caso, especificamente do Ministério do Trabalho? O que precisa ser feito? Uma devassa no Ministério do Trabalho, investigação completa e absoluta, responsabilização dos envolvidos e no plano administrativo, mudanças de normas, regulamentação, marco regulatório para o funcionamento de ONGs no Brasil.